Olá, o AgroRecord está começando. Veja os destaques do que nós preparamos para você para essa edição de hoje. Mais de 200 toneladas de banana devem ser colhidas este ano em Goiás. A fruta vive um bom momento no mercado, o que deixa os produtores animados. Um novo estudo da Conab aponta que a atual safra de grãos no Brasil vai ser a maior do que se esperava, hein, aqui em Goiás. O grande destaque é o aumento da produção de soja. E ainda nós vamos falar sobre o nascimento de bezerros gêmeos, quais os cuidados que se deve ter com a vaca e os bezerros. E mais, o resultado de um estudo sobre o consumo de arroz durante a pandemia do coronavírus. E por que será que mesmo possuindo condições favoráveis a essa cultura, Goiás não produz mais arroz como antes, hein? Fica com a gente. A gente traz tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, Goiás está entre os dez maiores produtores de banana do Brasil. E pelo bom rendimento, a previsão é que esse ano a colheita passe das 200 toneladas. E já foi o tempo em que preço de banana era sinônimo de desvalorização. A banana está em alta. Tem produtor que pensa lá na frente e faz planos de expandir os negócios. Ela é versátil demais, deliciosa e saudável. Cai bem a qualquer hora do dia e dá para fazer várias receitas. É a banana nanica, a mais procurada por restaurantes e lanchonetes. Esse foi um dos motivos para o Altair apostar na produção da fruta. Olha, eu fiz essa aposta devido ao pessoal ter aplicado muito na banana prata. Aí eu observei. E outro fator importante foi o... Eu observei também o consumo que tem aumentado nas cozinhas, supermercados, hipermercados, que usa para vários fatores. Aí eu peguei e plantei. E graças a Deus, parece que o útil é agradável. O preço tem estado bom e também a produção deu muito certo aqui na região. Há quatro anos ele produz esse tipo de banana em uma área de 10 hectares, em Ouro Verde de Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Goiânia. O negócio deu certo. Nos últimos meses, a plantação surpreendeu em preço e produtividade. 30 dias atrás, a caixa de 20 quilos foi comercializada aqui na Chacra de R$ 35,00. E a caixa com 28 quilos foi comercializada a R$ 45,00. Hoje, o preço está em torno de R$ 20,00 a caixa com 20 quilos. Mas mesmo assim, estamos numa fase boa, né? Porque a produção está muito boa. Olha, a expectativa esse ano, a banana devido não ter chovido muito, né? E a nossa irrigata, acredito que não vai baixar menos de R$ 15,00 a caixa com 20 quilos. A safra começa em julho, mas aqui nessa área onde a gente está, já tem caixa que dá para ser colhido nesses próximos dias, né? Inclusive, o Altair falou que essa área aqui é o bananal melhor que ele já teve, né? Em termos de produção, Altair? Sim, produção e qualidade, né? Então, o rendimento da produção vai ser muito, como vocês estão vendo, né? Tem muita banana e a qualidade do produto também está superior. Então, superou a nossa expectativa nesse bananal aqui. Agora, esse caixa aí do seu lado, por exemplo, esse aí já está perto de colher, né? Sim, esse caixa aqui leva uma semana para ser colhido, né? Ele pode ver que já está bem grossinha as bananas, né? Uma semana ele vai estar na hora da colheita, né? E ele tem em torno aqui, ele vai dar em torno de duas caixas de 20 quilos de bananas. Mas, desse jeito aqui, ele vai estar com 50 quilos, mas tirando o talo, sua banana vai ficar em torno de 40 quilos de banana, né? E aqui ao meu lado, a gente já vê um outro caixa que esse vai demorar um pouquinho mais, né? Esse aqui, olha, vocês podem ver a banana está um pouco mais fina, é de 30 a 35 dias para chegar à colheita. Isso tudo ainda, né? Vai, ainda vai esse estudo. Agora, esse aqui já vai sair já na safra, né? Aí já vai ter muita banana para tirar desse tamanho aí, né? É um trabalho enorme que vocês têm até chegar à safra também, porque vocês estão vindo aqui sempre para limpar a área. É todo um processo aqui nesse bananal, né? Sim, esse aqui é um bananal dos mais cuidados que tem na região, porque nós temos que tirar a folha seca que fica, porque ela estraga também a banana. Quando ela desce na banana, ela estraga. E ela também dá uma melhor ventilação quando você tira ela. E aí, o que nós temos que fazer? Tem quatro adubações no ano, duas orgânicas e duas químicas, né? Que tem que ser feita. E a partir de agora, sendo que é um bananal irrigado, nós estaremos irrigando quase todos os dias. E você tem algo que você acha que foi o diferencial aqui? Foi a questão do solo também, né? O que foi feito aqui? Olha aqui, essa área de banana aqui, ela está produzindo bem mais do que as outras áreas. Mas eu observei que foi um fator muito importante a subsolação do solo. A subsolação, nós temos uma máquina que coloca no trator e ela pega e rasga a terra todinha. Ela fofa a terra. Aí, o que acontece nesse processo? Nesse processo, a terra fica mais macia, onde as raízes buscam mais a nutrição. Aí, a qualidade melhorou muito e também a produção. Então, é algo que vocês devem fazer nas próximas produções também? Com certeza. Eu não planto mais sem fazer esse processo. É algo que vai aprendendo com o tempo, né, Altair? Por mais que você vá ali produzindo há alguns anos, sempre tem algo a aprender a cada safra? Sim, nós estamos produzindo a banana nanica há quatro anos, né? E a gente vai aprendendo. Aqui, eles prezam pela qualidade da plantação e das bananas. Tem sempre alguém por aqui cuidando, retirando um cacho. Olha pra você ver. Essa aqui não está bem na hora ainda, porque ela fica na hora de tirar a florzinha com duas semanas depois que ela sai. Sai o cacho. Aí, você tem que vir e fazer todo esse serviço aqui. Contando que são dez hectares, não é fácil. Aí, uma vez por semana, tem que ser feito esse serviço em toda a propriedade. Porque o que pode acontecer, Altair, se deixar? Olha, se nós deixarmos ela passar um pouco mais de tempo, aí vai sair aqui a nódea da banana e pega na banana. E o tempo sendo curto até ela chegar à produção, ela fica manchada. Então, por isso, tem a época certa. Após duas semanas que ela sai, tem que ser tirada. Para que não comprometa a qualidade do produto. Ou seja, quando a gente está no supermercado, na feira, e compra aquela banana que já está um pouco mais manchada, é isso, então, que pode ter acontecido? Ela pode ter acontecido e você pega ela com a florzinha, colocar um cacho em cima do outro, e ela vai, na viagem, ela vai estragando. Aí, ela fica amassada. Então, por isso que é muito importante tirar as florzinhas para a qualidade do produto. Porque quando a pessoa for consumir, a banana amassada, ela é descartada. Em três meses, o Altair colheu 2.400 caixas de banana, cada uma com 20 quilos. Vende para Anápolis e Goiânia. Nos próximos meses, durante a safra, a produção mais do que dobra. Em três meses, serão colhidas 6.000 caixas da banana nanica, que, além das cidades goianas, vão para Brasília e para o estado do Mato Grosso. Goiás é o décimo maior produtor de banana do país. Segundo a CEAPA, a produção deve alcançar 202,9 toneladas na safra 2021. A área plantada é de 13 mil hectares, com uma produtividade média de 15,6 toneladas por hectare. São 109 municípios produzindo a banana. Alguns fatores são determinantes. A valorização do produto no mercado, no último ano, tem incentivado os produtores a aumentar a produção. As características da produção, que é desenvolvida, basicamente, pela agricultura familiar e a pequena agricultura, é uma atividade, uma cultura de baixo custo de implantação. Isso tem trazido como uma boa oportunidade de diversificação para essa agricultura familiar. Goiás também, nós temos uma logística bastante favorável para a distribuição. Nós atendemos o nosso mercado interno, mas também exportamos para alguns estados vizinhos. Para o Altair, a expectativa este ano é boa. Se ela permanecer esse preço, então dá uma margem de lucro muito boa nesse preço aí. Porque aqui a produção vai aumentar em torno de 70% a 80% do que é hoje. Aí por isso que o lucro é maior, devido à produção. Então aqui, com certeza, nós estaremos escolhendo aqui em 10 hectares, em torno de 2 mil caixas por mês. Então vai ser bom. Você que só assiste a gente aí, nunca foi numa lavoura dessas aqui em Goiás, quando a gente sai para fazer reportagem assim como eu já fui, gente, é uma riqueza, é uma beleza, é um trabalho que a gente vê que é feito com muito cuidado, com muito carinho e é trabalhoso, viu? Mas olha como está a produção aí dessa lavoura. Olha esse cacho de banana, completinho, que perfeição, né? Toda sorte do mundo. Deus abençoe os nossos produtores aí no campo, né? Mito ou verdade está no ar. Hoje vamos falar sobre eucalipto. E aí, você tem muitas dúvidas? Essa árvore que teve origem na Austrália, se adaptou muito bem ao nosso clima aqui do Brasil e tem uma grande importância para a nossa economia. O eucalipto é usado na produção de celulose, matéria-prima para a fabricação de papel, além de ser usado em alguns tecidos sintéticos. Ele também serve para a extração de óleos essenciais que são utilizados, por exemplo, na fabricação de produtos de limpeza, perfumes e até remédios. A madeira serve para móveis, postes e muitas outras coisas. A árvore cresce muito rápido e é de fácil cultivo. E dizem que plantar eucalipto deixa o solo mais pobre em nutrientes. Mas será que uma árvore que tem tanta serventia assim, será que vai estragar o solo? Muita gente fala isso a respeito da cana de açúcar também, né? Então a gente hoje vai falar sobre isso no nosso mitos ou verdades, né? A gente quer saber de você. O que você acha? Você acha que se você plantar eucalipto aí na sua fazenda, vai ficar mais ruim a sua terra? Plantações de eucalipto deixam o solo mais pobre em nutrientes? Será que é mito? Ou será que é verdade? Eu volto já já para te contar, viu? Você já ouviu falar daquele ditado popular, deu bote errado? Vou te contar uma coisa agora, uma história, que é exatamente isso. Uma jiboia teve que ser operada, gente, depois de tentar comer um moriço e se machucar com os espinhos. Não é de rir, mas que judiação. O animal foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado a um hospital veterinário. Quem é que foi lá ver, fazer essa matéria para a gente? Foi o nosso querido, meu amigo, doutor Douglas Branquinho. Mostra para a gente essa jiboia aí. Agora ela está calminha, repousando na caixa. É uma jiboia. Ela está sendo tratada em um hospital veterinário de Goiânia. Olha só como ela chegou aqui. Toda espinhada, digamos assim. É que ela inventou de tentar comer um ouriço caixeiro. Aquele bichinho cheio de espinhos. Sorte dela que encontrou estes veterinários voluntários para salvar a vida dela. A cirurgia para retirada da maior parte dos espinhos já está feita. Agora a gente vai acompanhar uma ultrassom que está sendo feita na cobra. O melhor aqui era um ambiente sem luz. Só que como a gente está gravando, eles vão fazer aqui com a sala iluminada mesmo. Está aqui, o pessoal fazendo a ultrassom, os veterinários. Junta aí todo mundo para segurar ela. Porque apesar de estar machucada, está se recuperando de uma lesão séria, é um animal muito forte, né Isabela? Muito forte. São animais constritores, né? Então eles trabalham ali exercendo uma força sob a musculatura para poder exatamente ali conseguir predar as suas presas. Então aqui, olha lá. Segurando e ela vai fazendo a constrição. Ela vai puxando. Então é um animal extremamente forte e puro músculo. É uma jiboia já na fase adulta. Ela tem aí mais ou menos 6 quilos. E por que está sendo feita essa ultrassom, Tiago? Então, a gente está fazendo uma ultrassonografia nela para avaliar os órgãos internos. Tem que conhecer a morfologia dela, porque é totalmente diferente um animal assim. Eu falo que a serpente se assemelha muito à galinha, às aves. Porque ela tem um tubo interiço. Então, assim, ela não tem cavidade igual a gente que tem o diafragma. Ela não vai ter. Então é tudo inteiro. O pulmão fica lateralizado. O rim, ele é comprido e lateralizado. O esôfago é um tubo direto até chegar no estômago. Ele foi insistente, porque parece que deu uma bocada. E ainda tentou comer o oriço. Ele tentou. Ela tentou comer porque já tinha espinho até aqui mais ou menos nela. Mas a Isabela conseguiu retirar. Então, ela tentou se alimentar dele. Eu acredito que a fome é triste, né? Ela tentou comer mesmo, porque no ambiente que ela poderia estar, ela não encontrou. Pequenos roedores, mamíferos de vários portos, o que ela conseguisse comer. Então, ela acabou pegando ele. Ele teve um infeliz, porque elas matam por constrição. Então, ela deve ter apertado ele até dar asfixia. E ela não conseguiu comer e jogou o corpo lá. Como é que foi a parte aí da cirurgia? O que vocês fizeram? Então, as doutoras que ajudam, elas pegaram o animal, retiraram todos os espinhos da cavidade oral e do corpo do animal. Esses espinhos, eles causam um processo inflamatório muito grande. No caso dela, forma cásios, né? Que são bolsões de ar, mas um ar contaminado. E eu coloquei... Com as bolinhas tóxicas, assim. Isso, exatamente. E aí, nesse caso, eu coloquei uma sonda esofágica para a gente alimentar ela e deixar a cavidade oral sem passar comida, sem ela precisar usar essa cavidade oral, para que ela se recupere mais rápido do que se ela estivesse na natureza, né? Eu acho importante a gente dizer que, assim, foi um bote errado, mas por que será que foi um bote errado? Será que é porque não está faltando comida? Será que a gente não destruiu tanta natureza que a única coisa que ela achou foi um porco espinho? Assim que ela terminar o tratamento aqui no hospital, ela retorna para o CETAS e o CETAS direciona ela para uma soltura ou para um criador, se for o caso. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A gente sempre ouve que é fundamental falar uma segunda língua. No campo, isso é cada dia mais exigido. O manejo de muitos equipamentos e insumos depende de uma boa interpretação, por exemplo, de termos técnicos em inglês. Não é fácil encontrar um curso específico para essa área. Mas o Senar Goiás, que sempre sai na frente, providenciou. Por isso a gente recebe agora aqui o Dirceu Borges, ele é superintendente do Senar Goiás, está aqui para contar para a gente, né? Como é que funciona o Senar English Farm. Seja muito bem-vindo e com certeza muita gente que está assistindo a gente gostaria muito de fazer esse curso, já que é específico, não perde tempo, né? Conta dessa novidade. Isso aí, Juliana. O curso Senar English Farm, um curso voltado para o agronegócio. A gente sabe que o inglês hoje é uma língua falada mundialmente. Então, faz necessário a gente, o produtor rural, o técnico, o profissional da ciência agrária, saber falar o inglês e principalmente as termologias utilizadas no agronegócio. E o Senar Inovano criou o Senar English Farm, um curso que será totalmente à distância, EAD, 160 horas, com certificados, com conversação. É uma inovação que o Senar está trazendo para os nossos técnicos produtores rurais e trabalhadores rurais aqui do Estado de Goiás. E como é que faz para participar desse curso? Onde é que se inscreve? Até quando a pessoa pode se inscrever? As vagas são limitadas. Nós vamos estar deixando o site do Sistema FAEG, Senar, para a pessoa se cadastrar, onde será feito um sorteio dessas vagas, devido à grande demanda que nós já estamos tendo aí desse curso. Então, acesse o site do Sistema FAEG, onde você vai preencher e participar desse sorteio que será realizado no dia 26. O início do curso é dia 28 de abril, onde acontecerá a primeira aula. E para que você conheça um pouquinho mais, nós vamos passar um vídeo aqui do Senar English Farm, onde explica melhor esse curso do inglês do agronegócio. As everything, the life of a grower is undergoing changes. New technologies, new discoveries, new techniques for the work he does. Today, this work requires more and more qualification and innovation. Senar Goyas has been offering the best in terms of professional qualifications and innovative solutions for the agro sector. That also includes technical assistance for growers. This results in more jobs being generated, increased productivity and income. Let Senar Goyas qualify you. And if you want to understand every word in this film, join Senar English Farm. O Senar realmente é um campo de oportunidades, né? E pensar que isso é gratuito é brincadeira, viu? Obrigado, viu, pelas informações, Juscel. Eu que agradeço, obrigado e espero ver todos aí no Senar English Farm. Ah, eu gostei muito, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goyas do Campo à Cidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre prenhês e nascimento de bezerros gêmeos. Qual a probabilidade disso acontecer, hein? E a tensão que se deve ter com a vaca e os filhotes também. E ainda hoje, os resultados de uma pesquisa sobre o consumo e produção de arroz aqui em Goiás. Eu volto já. E aí E aí E aí Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. É sempre um prazer ter a sua companhia. E agora a gente tem a primeira resposta do nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre o eucalipto. E aí, plantar eucalipto deixa o solo mais pobre em nutrientes? Será que isso é mito ou será que é verdade? Quantas vezes a gente ouviu falar isso, né? Então, produção, plantações de eucalipto deixam o solo mais pobre em nutrientes? É mito ou é verdade? É mito, gente. Olha só, nós temos a explicação de um especialista pra você. O Abílio Pacheco é pesquisador da Embrapa Florestas. Vamos ver o que o Abílio diz aqui. Na verdade, o eucalipto enriquece o solo. Pra se ter uma ideia, folhas, galhos finos que caem no solo, que nós denominamos de serrapilheira, equivale a 3.600 quilos de matéria seca por hectare que ele deposita no solo. Então, ele não empobrece o solo. Ao contrário, ele enriquece o solo. Olha que bacana. Muita gente tem essa dúvida também a respeito da cana-de-açúcar. Inclusive, a gente pode fazer o mito ou verdade depois sobre a cana-de-açúcar, né? Olha só, um pecuarista ficou bem satisfeito com o nascimento de bezerros gêmeos em uma fazenda em Brasabrantes. A vaca pintada está na terceira cria, mas foi a primeira vez que ela pariu gêmeos. Olha só. No início deste mês, seu Borges foi surpreendido com o nascimento de bezerros gêmeos. São dois machinhos, um pintadinho de preto com branco e outro de cor escura mais uniforme, o que, segundo o pecuarista, evidencia que são de placentas separadas. E é bem aqui, a 35 quilômetros da nossa capital, que nós encontramos o seu Borges. Com um sorrisão no rosto, surpresa boa, né? O que era para vir um bezerro, ver dois, seu Borges. Isso mesmo, foi uma surpresa agradável, né? Uma vaca linda, né? Sadia e conseguiu trazer dois bezerros, né? De uma só vez, dois gêmeos. Mas eu fiquei sabendo que o senhor é abençoado, que aqui já aconteceu isso outras vezes, né? A gente vê isso como raro, é um caso raro, lógico. Mas para o seu Borges não é não, já aconteceu isso antes, né? Já aconteceu, justamente, é. Há um tempo atrás, né? Já faz mais de 10 anos, outra vaca também pariu gêmeos. Macho também? Machos também, os dois machos. E o senhor conhece algum caso de gêmeos, só que de fêmeas? Conheço. Aqui na região tem vários casos, né? Já foram, assim, vários produtores, né? Que já me relataram também, né? Que pariu, né? Gêmeos. Inclusive fêmeas. Fêmeas, que é mais interessante. Muito mais, porque aí você fica com elas, né? Pensando na lucratividade, no trabalho aqui no campo, as fêmeas são mais interessantes, né? São mais interessantes, sim. Mas a gente vê o carinho do seu Borges aqui com os bezerrinhos. Vamos mostrar os bezerrinhos aqui, eles estão com fome, estão esperando a gente fazer a reportagem para deixar eles mamarem. Olha que coisinha mais bonitinha. Placenta separada, né, seu Borges? Placenta separada, né? O senhor consegue imaginar por que aconteceu isso aqui? Não tenho a mínima ideia, viu, Juliana? Porque é fato raro, né? Então, a gente não sei o porquê que aconteceu. E o senhor só descobriu? É, só de manhã, né? Quando eu fui no passe, já achei ela parida já, né? Com os dois bezerros. O senhor imaginava que isso ia acontecer com o senhor duas vezes? Não, de maneira alguma. E agora, qual que é o destino dos bezerrinhos? Ó, eles vão crescer e... É óbvio, né, que eu vou ter que vendê-los, né? Que não dá pra me ficar, porque não serve. Pensando na lucratividade que tá fazendo o senhor. Claro, a gente ajuda, né? Ajuda pra comprar ração, comprar sal, né, e tudo. Ah, mas eu duvido muito que você que tá assistindo a gente agora não ia ficar invocadinho com um bezerrinho desse. Ah, que coisa mais linda. E olha só, eles estão bem finos, estão com cinco dias de nascidos, né? Cinco dias, é. Vamos trazer a mãe, né? Porque aí, o bichinho tá com muita fome esperando aqui, só a hora de mamar. Vem ver a mãe dele. Agora você vai conhecer a mãe dos bezerrinhos, que é a pintada. Seu Borges, fala pra gente da mãe dos bezerrinhos. Onde é que o senhor comprou esse animal? Olha, a pintada é uma vaca de terceira pra quarta cria. Essa vaca eu comprei ela já na primeira cria, né? De um amigo, não é cria minha, mas é de uma pessoa conhecida, né? Então foi aqui da região mesmo. É uma vaca três quartos, né? E muito boa de leite, sadia. É uma vaca promissora que ela pode ter até seis crias, se tiver com os quatro peitos sadios, né? Aí compensa pra gente tê-la na propriedade. Como é que é a alimentação aqui do gado do senhor? O senhor acha que pode ter influenciado alguma coisa ou não? Como é que o senhor trata aqui desses animais? Sim, eu creio que não. Porque o concentrado que eu dou é um concentrado que eu compro há muitos anos, né? Então não foi a questão da alimentação. E a silagem, a silagem também é uma silagem normal, né? Que eu acho que não foi por isso, né? Não foi consequência de alimentação que ela pariu os gêmeos. E isso aqui não é fruto de inseminação artificial também não? Não, não, não. É cobertura normal? É cobertura normal de boi. Cobertura de boi. O senhor acha que o senhor ainda vai ver isso de novo aqui na propriedade? Olha, eu tenho vontade. E fêmeas? E fêmeas, com certeza convidá-los novamente aqui, né? Para vir aqui na minha propriedade. A notícia alegrou toda a família. E dá para ver a alegria das netinhas brincando com os animais. A gente pode até falar, né? Nessa questão de visar a lucratividade e tudo mais. Que se fossem gêmeas, mas bezerrinhas, que era melhor. Mas olha que coisa mais linda. Dá vontade de a gente levar para casa, né? Deixar lá, criando nem que seja para deixar no passo dando despesa ali. Mas é maravilhoso, né? Para o homem do campo, quando uma vaca fica preenha de gêmeos, com certeza é motivo de comemoração. Mas existe todo um cuidado com a vaca e com os bezerros. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o analista técnico do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Marcelo Penha, vem sempre aqui ajudar a gente a fazer o agro. Obrigada por estar mais uma vez aqui. Para começo de conversa, por que é que isso acontece? Foi na hora da cobertura? É a alimentação? Que fenômeno é esse? Bem-vindo. Olha lá. Esse fenômeno é natural. Pode acontecer tanto em um óvulo quanto em dois óvulos. Quando é um óvulo só, idênticos. Machos ou fêmeas. Quando é em óvulos diferentes, pode nascer macho e fêmea, ou só macho ou só fêmea. Quando é macho e fêmea, tem um probleminha. A fêmea pode ser infértil. Pode ser até 90% da probabilidade de ser infértil. Então, é um fenômeno natural que a gente vem observando que no decorrer do tempo tem aumentado esse fenômeno. Acontece mais em fêmeas leiteiras do que animais de corte. E também mais animais de uma cria do que animais de primeira cria. Então, isso é um fenômeno natural que vem acontecendo. E outra coisa interessante. Quando o animal mais leite ele dá, menor a concentração de progesterona, menor a probabilidade de... maior a probabilidade dele dar animal gêmeo. Ele falou isso mesmo, que ela é muito boa de leite. Olha só que interessante, gente. Nesse caso aqui, Penha, o dono da vaca, ele só descobriu que tinha dois, quando ele olhou lá no pasto e viu dois. Ele achou que era uma gestação normal. Então, eles nasceram sem nenhuma complicação. Mas isso pode acontecer também de ter complicação na hora da vaca parir? Quando é dois assim, você vê que é um animal grande, né? Eu acho difícil, mas tem que ficar atento. O que muita gente vem fazendo? Eles vêm fazendo ultrassom e acompanhando. Outra coisa interessante, a probabilidade de perder a preeis é maior animal gemelar do que animal que tem só um animal no útero. Então, tem que ficar acompanhando. Animais de três, quatro, aí já complica, aí tem que ter um acompanhamento melhor, porque os animais são menores e aí precisa ter um acompanhamento maior. Pode acontecer de quadrigêmeos? Pode acontecer. É verdade? É verdade. Olha só, aqui a gente vê que eles estão bem, estão com saúde e tudo. Mas depois que esses bezerrinhos nascem, tem algum cuidado diferente com a vaca, com os bezerros, por ser gêmeos? Então, é sabido pelo produtor que as dez primeiras horas, o colostro é de suma importância na capacidade dele absorver da mãe os anticorpos. Então, esse cuidado é maior nesses animais, porque eles são menores. Então, eles têm maior dificuldade de mamar. Então, precisa ter esse acompanhamento. E o outro acompanhamento é saber se eles estão bem, se eles estão conseguindo andar, se eles estão prontos para poder estar separados da mãe e fazer todo o manejo que precisa ser feito com os bezerros. E aquele produtor que está assistindo a gente, que fala o seguinte, como eu queria ter aqui na minha fazenda, ver minha vaca parir de dois, três ou quatro, porque isso é bom, né? É um bom negócio. Você leva um esperando vir, um vem uns quatro de uma vez. Consegue fazer isso? Consegue planejar isso ou não? Ou só mesmo acontece por acontecer? Às vezes, você pode pensar assim, ah, se no ser humano acontece isso, a gente poderia fazer isso em fêmeas. Mas isso não é uma tecnologia aplicada dentro da bovinicultura. Animais que têm dois, três, quatro animais, filhotes, é mais difícil de você fazer o manejo, tem que ter mais atenção, tem que ter mais cuidado. Então, isso não é uma proposta da tecnologia, tanto na bovina de corte quanto na bovina de leite. Não é uma proposta que vem crescendo. Para a gente fechar, Penha, tem alguma raça que é mais propensa a ter essas gestações gemelares assim ou não? Dos casos que a gente tem observado no estado de Goiás, pode acontecer tanto em corte quanto em leite, não observei que é mais específico uma raça ou outra, mas que acontece mais em gado de leite e mais em animais que têm alta produtividade. Tá certo. Penha, muito obrigada pela sua participação, viu? Penha tinha mandado um vídeo para a gente para esclarecer aqui esse fenômeno, eu falei, eu quero Penha lá no AgroRecord. E como é bom saber que a gente tem essa parceria, que vocês atendem a gente também, obrigada, viu? Nós que agradecemos. Tiramos aí a dúvida dos nossos produtores, né? Olha, gente, Goiás deve registrar recorde do valor bruto da produção agropecuária neste ano. A expectativa é de que o valor supere 89 bilhões de reais neste ano, sendo 61 bilhões de reais do VBP, da agricultura e 28 bilhões da pecuária. Os destaques ficam por conta da soja, milho, pecuária de corte e leite. Apesar de apresentarem ligeira variação negativa, também devem contribuir de forma significativa para o VBP em Goiás, os suínos com 1 bilhão e 200 milhões de reais, tomate com 2 bilhões e 700 milhões de reais e feijão com 1 bilhão e 500 milhões de reais. Uma fazenda em plena cidade grande. Você já ouviu falar em fazendas verticais? Parece contraditório, né? Mas com a tecnologia, o campo ganhou o asfalto. E as chamadas fazendas verticais já disputam espaços com os prédios. O visual é claro e nada lembra as fazendas tradicionais. Por aqui, as plantações não se estendem pelo solo. O cultivo não forma desenhos e alamedas verdes. E também não se vê tratores. Na fazenda vertical, tudo se divide em andares. Um prédio ocupado pela natureza, com prateleiras no lugar de moradores. É uma forma mais sustentável de produzir alimento durante todo o ano, sem prejudicar a natureza, diz o engenheiro. Anders Heermann é um dos idealizadores desse projeto, criado para ser o maior da Europa. São 14 andares num galpão adaptado, nos arredores de Copenhague, na Dinamarca. O engenheiro conta que a luz de LED roxa reproduz a iluminação solar. Também não emitimos gás carbônico e nem usamos agrotóxicos, garante. A ideia é plantar mil toneladas por ano de alface, ervas, couve, frutas vermelhas e raízes. Além da economia do espaço, da água e do menor desgaste da terra, uma outra vantagem é a redução das distâncias. Com as fazendas dentro da cidade, o trajeto fica mais curto. E aí o produto chega mais rápido e mais fresquinho até o consumidor. Agora, se tem algo que as fazendas verticais jamais vão conseguir produzir ou reproduzir, é a sensação exclusiva da fazenda tradicional. O cheirinho da terra, a paz do campo, o contato com a natureza ao ar livre. Aí não há mesmo tecnologia capaz de competir. Cada vez mais a gente vê que o campo se aproxima mais a gente, né? E você quer se aproximar do campo, trabalhar no campo, por exemplo, tem que ter conhecimento. Vamos ver o que a gente tem de curso oferecido pelo Senar Goiás? Lembrando que esses cursos do Senar são todos gratuitos, viu? Dessa vez tem cursos presenciais. Olha que coisa boa! Em Rio Verde vai ter curso de eletricidade industrial rural. São 12 vagas, no período de 6 a 8 de maio. Tem informações para você no Sindicato Rural de Rio Verde. E tem curso de cultivo de mandioca em Jatai. Mandioca que as cervejarias estão procurando para comprar, matéria-prima. Então corre, faz o curso para você ter a sua plantação aí e ter a sua lucratividade. São 16 vagas para esse curso, período de 3 a 5 de maio. E tem mais informações no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Jatai. Em Minasul, no norte do estado, o curso é de Lida Racional de Bovinos de Corte com Equídeos. São 16 vagas, no período de 19 a 23 de abril. Mais informações no Sindicato Rural de Minasul. E se você quer saber mais sobre os cursos do Senar no seu município, é só procurar o Sindicato Rural da região ou então entrar no site Sistema FAEG.com.br barra Senar. Olha, nós temos mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje sobre o eucalipto. E a nossa pergunta é a seguinte, o eucalipto é a árvore mais plantada do Brasil? Será que isso é mito ou será que é verdade? Quantas viagens você já fez de carro e foi vendo as lavouras de eucalipto nas rodovias? No interior de São Paulo, região de Cristalina e até aqui mesmo em Goiás. O que você acha? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. A seguir, a estimativa da produção atual da safra de grãos no Brasil. E aí, hein? Não pode perder para você acompanhar. E ainda nós vamos falar sobre uma pesquisa da Embrapa sobre o consumo do arroz aqui no estado. E por que será que mesmo com as condições favoráveis a essa cultura, Goiás não produz mais tanto arroz como antes? Já trago para você a explicação. Eu volto já. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Agora de olho no mercado, vamos às nossas cotações dessa semana. A gente começa pela soja. Em Anápolis, a saca de 60 quilos sendo comercializada a R$ 159. Em Montevidio, a saca é vendida a R$ 160,50. A variação da semana em Goiás é positiva em 0,60%. Agora a cotação do milho. A saca de 60 quilos em Acreúna a R$ 79. Em Campo Alegre de Goiás, R$ 81,50. A variação da semana em Goiás é positiva em 1,03%. E a arroba do boi à vista é comercializada em Formosa, R$ 290. Em Goiânia, a arroba está R$ 294,53. A variação da semana em Goiás é positiva em 1,18%. É sempre bom ficar de olho no mercado, né? Acompanha o AgroRecord, que a gente sempre traz as cotações para você. Olha, gente, em Goiás houve queda no abate de bovinos no primeiro trimestre deste ano. A queda foi de 13,46% entre janeiro e março. Isso comparado com os primeiros três meses de 2020. Os dados são do Serviço de Inspeção Estadual de Goiás. O abate de bovinos machos teve redução de 6,36% por conta da diminuição do volume de chuvas que tem ocorrido gradativamente desde 2015. Isso tem dificultado o manejo das pastagens, levando, consequentemente, a uma menor produção de carne bovina por hectare. E em relação ao abate das fêmeas, a queda foi maior comparado com os três primeiros meses de 2020. A redução foi de 21,18% no mesmo período de 2021. Essa queda é justificada pelo fenômeno de retenção de matrizes, com o intuito de aumentar a produção de bezerros que estão com preços valorizados desde 2020. Agora cabe ao pecularista ficar de olho no mercado do boi gordo, com a intenção de abater os animais no momento certo para garantir uma melhor margem de lucro. Vamos falar de grãos agora? Agora, o Brasil deve fechar a safra de grãos, a safra atual, com um recorde absoluto na produção. Mais de 6% do que a temporada anterior. Dá uma olhada só. De acordo com o último levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra 2020-2021 pode fechar com mais de 273 milhões de toneladas de grãos produzidos. Um recorde absoluto para o país, comparando com a safra de 2019 e 2020. Já são quase 17 milhões de toneladas a mais, ou 6%. Nesse novo estudo, o sétimo, já organizado pela Conab, aponta que houve um crescimento na projeção de 1,5 milhão de toneladas em relação aos números projetados em março. O destaque é para a soja, que deve bater novo recorde e passar de 135 milhões de toneladas. Se esse resultado for confirmado, o aumento na produção de soja será de 8%, comparando com a safra anterior. Já aqui em Goiás, segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária do Estado, o IFAG, a estimativa é colher 27,9 milhões de toneladas de grãos este ano, 1,3 a mais que em 2020. A produção de soja deve chegar a 13,7 milhões de toneladas, 4,3% maior que na safra passada. Vamos agora para mais uma resposta. É a nossa última resposta do nosso mito ou verdade. Hoje a gente está falando sobre eucalipto. A pergunta é a seguinte, será que o eucalipto é a árvore mais plantada no Brasil? Será que isso é mito ou é verdade? O que você acha? Nas suas andanças aí pelas rodovias, pelas estradas, você já viu muitas lavouras de eucalipto? E aí, produção, o eucalipto é a árvore mais plantada no Brasil? É mito ou é verdade? É verdade, gente. Olha só, o eucalipto é a árvore mais plantada do Brasil. Nós vamos ver detalhes agora sobre isso com o Abílio Pacheco, da Embrapa Florestas. E aí, Abílio? Isso é uma verdade. Para vocês terem uma ideia, o eucalipto ocupa hoje no Brasil uma área de 6,9 milhões de hectares plantados. Seguido do pinus com 1,6 milhões e as outras espécies florestais com aproximadamente 360 mil hectares. Só reforçando então, gente, o Abílio disse, são 6,9 milhões de hectares plantados de eucalipto no Brasil. E o tanto que é bonito. E se você nunca andou aí, ó, numa lavoura de eucalipto no meio delas, então tem uma variedade que cheira longe. Coisa mais linda do mundo. Como é que os goianos compraram durante a pandemia causada pelo coronavírus? No começo, a gente via uma correria danada para fazer estoques de arroz, de feijão em casa, né, de produtos alimentícios. Mas o que é que isso afetou lá no campo? Uma pesquisa mostra os efeitos da pandemia na produção de arroz. A gente foi conferir o resultado dessa pesquisa. O que pode ser mais essencial na mesa de uma família do que o tradicional arroz com feijão? Muitos segmentos notaram a mudança de comportamento do consumidor e também no seu poder de compra. Para entender melhor o momento de um dos principais alimentos, conversamos com Alcindo Wagner, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. Durante a pandemia, nós chegamos a mostrar em supermercados pessoas fazendo compras a mais, tanto de arroz quanto de feijão. A Embrapa quis entender como foi o consumo e como está sendo o consumo de arroz durante a pandemia. O Alcindo e o pessoal aqui da Embrapa resolveram fazer uma pesquisa para entender. Alcindo, como é que foi essa pesquisa? Quantas pessoas foram ouvidas? Esse trabalho foi desenvolvido pela Embrapa junto com a Universidade Federal de Goiás. Nós conseguimos entrevistar mais de 300 pessoas de diferentes regiões do Brasil. Onde nós queríamos saber como que a pandemia afetou o consumo desses produtos que são tão importantes para a nossa segurança alimentar no Brasil. Então, o arroz e feijão, nós queríamos saber as pessoas como que elas alteraram ou não seus hábitos de consumo durante a pandemia, comparando com o que era antes da pandemia. Então, nós fizemos essa consulta de forma eletrônica, até porque nós não conseguimos fazer interação direta, na pandemia nem permitia isso. Fizemos um questionário online, onde divulgamos esse questionário e pedimos para as pessoas, então, responderem na visão delas, da família delas, das pessoas do convívio delas, para elas responderem essas perguntas para a gente. E agora nós acabamos, então, de divulgar os resultados que nós obtivemos desse levantamento. E como foi? Houve alguma surpresa nas respostas das pessoas? As pessoas consumiram mais, menos ou não mudou nada no consumo de arroz? Nós realizamos essa pesquisa no final de 2020, então, nos surpreendeu um pouco os números, porque, segundo o que as pessoas responderam para a gente, o consumo delas durante a pandemia, pelo menos naquele período próximo do que nós responderam, está similar ao que era antes. Então, não teve esse aumento de consumo, que a gente estava até esperando que as pessoas relatassem. O que nós observamos, sim, foi no começo da pandemia, que as pessoas andaram comprando para fazer estoque em casa. Isso é o medo da incerteza do que poderia vir com a pandemia. Depois que as pessoas entenderam que não haveria por que se preocupar nesse sentido, que não haveria desabastecimento, as pessoas ficaram mais tranquilas. Então, isso parou de ser uma preocupação. E, no final do ano passado, então, quando nós fizemos a consulta, nós percebemos que o que as pessoas reportaram é o mesmo consumo do que era antes. Elas estavam comprando para consumir em casa o mesmo tanto que elas compravam antes da pandemia. Goiás é um dos polos produtores de grãos mais fortes do Brasil. Mas, infelizmente, hoje não produz arroz suficiente. Com isso, a maior parte do arroz que consumimos aqui não é produzido em solo goiano. É lógico que a gente também gostaria de entender um pouco mais sobre a produção de arroz aqui em Goiás. Aqui é um campo experimental de melhoramento genético de arroz. E, olhando assim, a gente nem imagina como é pequena a área produtora, a área plantada de arroz aqui em Goiás. Para isso, nós vamos conversar com Alcindo Wander aqui, justamente nesse ponto. Alcindo Wander, olhando assim a qualidade, a gente vê como os cachos do arroz estão bem preenchidos, a gente vê que produz bem. Por que Goiás tem uma área tão pequena de arroz? Então, Juliana, Goiás tem uma tradição de décadas de produzir arroz. Tanto é que o arroz é parte da nossa culinária, é muito importante da nossa culinária no estado. Só que o que acontece? A gente tem esse espaço para produzir de forma rigada, que é muito competitivo, a gente tem um espaço muito limitado, não conseguimos ampliar. E nas áreas secas, o arroz precisa competir com as outras culturas, que, em geral, tem proporcionado uma rentabilidade maior para os produtores. Eles têm, muitas vezes, preferido as outras culturas e não o arroz. Exceto em alguns momentos que o preço está muito bom. Alcindo, o produtor, logicamente, isso é uma conta prática, 2 mais 2, né? Ele vai aonde é mais lucrativo para ele, onde ele tem um custo menor de produção, né? Com certeza. O produtor, ele está exercitando uma atividade que é nobre, muito importante, mas é uma atividade econômica. Então, ele precisa ter o maior retorno que ele conseguir obter a partir da sua área, do seu recurso que ele está empregando, a área, as pessoas, os insumos que ele está utilizando. Então, tem alguns momentos que o arroz, ele compete com outras culturas, mas é muito frequente que as outras culturas se sobressaiam, do ponto de vista comercial. A gente fala em mercado ou exportador, a gente fala em produção aqui em Goiás e fica se imaginando como seria interessante se a gente tivesse condições de produzir mais arroz. Olha só, aqui, lógico, é um campo de experimento. A gente sabe que o manejo aqui é diferente de um produtor que vai produzir em grande escala. Mas essa questão da exportação também fez com que subisse os nossos preços, né? Com que o preço do arroz fosse parar lá em cima. E muita gente ficou se perguntando, mas por que está tão caro o arroz? Qual é a sua opinião sobre isso, Alcido? No arroz, nós temos basicamente uma colheita por ano. Então, nós não temos como rapidamente aumentar a produção, vamos plantar mais área, como é o caso do feijão. A gente tem várias safras no ano, a gente consegue compensar isso rapidamente. No arroz, é uma vez no ano. Então, nós conseguimos produzir uma quantidade parecida com o ano anterior, só que nós, com o câmbio do jeito que está elevado, o dólar está elevado, foi muito favorável para a exportação. Então, os produtores conseguiram, pela primeira vez, exportar um volume mais expressivo de arroz comparado com anos anteriores. Então, o fato de a gente ter exportado mais, levou a essa situação de elevação de preço. Alcido, tem uma diferença, né, na hora de produzir o arroz. E vamos fazer uma comparação, por exemplo, com a soja, né, a questão do custo de produção. A soja, ela tem uma raiz mais profunda, né, o arroz já não, né. O que implica na produção de arroz, por exemplo, insumos, defensivos agrícolas e tudo mais? Na prática, o sistema de raiz da planta do arroz, o arroz é uma graminha, então, não tem uma raiz principal profunda, mas sim muitas raízes um pouco mais próximas da superfície. Isso, a principal implicação disso é se nós temos uma situação de veranico. Então, quando nós temos a cultura no campo, a soja, por exemplo, tem uma raiz principal pivotante que ela é mais profunda, ela consegue acessar umidade mais profunda e tudo mais. O arroz, como ele está com as raízes todas, elas um pouco mais perto da superfície, no caso de um veranico, é uma cultura que vai sentir mais esse veranico. Isso tem sido um dos fatores que tem, inclusive, feito com que o arroz, em área de sequeiro, ele tem diminuído a sua produção, principalmente naquelas regiões onde os veranicos são mais frequentes. É linda a produção de arroz, né? Deixa eu te contar um fato que o Alcino me contou, que nos anos 80, Goiás foi o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Já imaginou? Com certeza, né? Se a gente ainda tivesse uma área plantada de arroz no estado maior do que a gente tem hoje, com certeza, para o consumidor final, seria muito mais interessante em questão de preço lá no supermercado. É interessante saber esse comportamento do consumidor também durante a pandemia, né? E você, tem alguma sugestão de matéria para a gente? Você pode sugerir, pode assistir as nossas reportagens lá no YouTube, pode mandar sua mensagem para a gente. Corre no YouTube e vê o agro que você perdeu, por exemplo, youtube.com.br. E nos acompanhar também pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Siga aí nas redes sociais para você falar com a gente, dar as suas sugestões e, claro, acompanhar os materiais que você não viu. Já que a gente estava falando de arroz, né? Vou me despedir, como muita gente às vezes vai na casa da gente e fala, deixa eu ir embora fazer um arroz. O Agro Record de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.